Os amigos, às vezes, precisam ajudar o outro amigo. Como que você vai ajudar uma criatura que tá num beliche e, pelo visto, vai pular do beliche? Ó um outro que tá com as pernas só pra cima, lá no canto esquerdo. O que que acontece, Cate? Bobagem de meninos. O rapaz comeu um pouquinho e inchou. Não cabia mais nessa calça, que é uma das prediletas dele. Pera um pouquinho. Esse rapaz que vai pular é magrinho. Ih, mas a coxa dele deu uma engrossada. Mas pera um pouquinho. Ele vai pular da cama pra entrar na calça? Pular da cama pra entrar na calça. Gente, que ideia de dinheiro. Por que você já fez isso, Rafa? Nunca tentei, mas acredito que funcione, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso com frequência nas redes sociais, a gente acompanha os vídeos. Pera um pouquinho, você acredita que funciona e ele ficou em choque que eu nunca fiz isso. E ele nunca fez isso? É mentira, porque a Cíntia, inclusive, tava comentando. Não, mas eu acho que ele nunca fez isso porque eu acho que ele não tem beliche em casa, né, Cíntia? Boa tarde, acho que o problema é esse, a falta de beliche. Boa tarde, Cátia, boa tarde a todos. É, eu acho que a questão é só o beliche. Eu acho. Se a gente colocar o Rafa num segundo andar, inclusive de um sobrado, eu acredito que ele entra na hora dentro da calça. A ótima ideia é sua, querida coleguinha. A gente pode colocar o Rafa ali no segundo andar. Ai, ele pula numa calça. E o bom que hoje, terça-feira, não tem a banca de pastel, porque a mãe vai ter a banca de pastel. Não causa prejuízo. Mas não é bom fazer coisa com o Rafa assim de queda e tal? Por quê? Não tá naquele processo, deixa eu concluir. Faltam algumas parcelas. Faltam 32 postes, calma. Vamos ver então se o rapaz... É motorzinho. Ah, do dentista. Mas o Sérginho tá irreverente. Ele tá ligeiro, o que sabe acontecer com ele? Ah, tomou alguma coisinha pra tá rápido assim? Não que tomou nada, ele deve ter beijado na boca. Já sei o que que é. O que é? O Sérginho tá de folga hoje. Quem é esse baiadão que tá aí em cima, esperto? É o Sérginho que tá aí. Olha lá. Eu nunca pensei. Ai, você é besta. Vamos ver, ó. Bom, meu, tudo salto. Só que vocês estão achando que a culpa é do cara, né? Que vai pular na calça. Não, é minha que tô aqui. Ah, vocês são muito inocentes. Olha lá. Eu falei. Ele sabe o que tá fazendo, mas os dois pontos... Eles deram uma cabeçada. Uma cabeçada, porque a calça é a caixa de menos. Não, foi uma narizada. Uma narizada. Olha lá. Um selinho. Nossa, esses quebraram os dentes da frente. Quebraram a caixa ali. Mas o objetivo tá certo, quero entrar na calça. Menino, como o objetivo tá certo? Veste a calça, aí você pega e vai puxando aos pouquinhos assim. Aí você levanta e faz assim com o quadril, ó. Como é que faz com o quadril? Porque aí você sobe a calça. Que maravilha. Dança, dança, dança. Muito melhor do que... Se for uma música legal e você dança com a calça, parece que é sexy, é só pra calça entrar. Só pra entrar. É melhor que dar um pulinho ridículo desse, né? Não, esse pulinho, mas eu acho que o pior foram os dois cabeçudos aí. Esses foram. E outra, e a cuequinha desse rapaz, que tá o ó, né? Será que ele lavou na máquina? Porque quando lava na máquina, ela se come desbeiçada. Sei lá, cuequinha horrorosa. E tá até meio frouxinha, você viu, meio daquelas esgarçadas velhas. E é ruim pra homem que você vai caminhar com ela, se ela vai rolando, vai rolando. Não, sabe o que é melhor? O pior de tudo é que ela tá esmagada nas coxas e as coisinhas ficam tudo balançando. O quê? Fica mesmo. Claro. Você não reparou? Olha lá, aquele pulo, ó. Olha lá, é horrível. Eu realmente nem posso usar cuecas assim. Eu vou nem perguntar pra um próximo vídeo. O próximo vídeo, Kátia. Sabe que falando em balançar, balançar coisinhas... O balance, balance. Esse aí resolveu balançar. Esta aí é melhor dizendo, porque o meu óculos parece que tá vencido hoje. E olha lá, Kátia, o que vai acontecer com ela? Gente do céu. Com calça branca. Ai, eita. Nossa, mãe dela. Mas peraí, não tinha nem água. Ela queria fazer o quê com essa cordinha? Essa é a verdadeira ioiô. Não é aquela que trabalha na sua casa. Essa é ioiô, ioiô mesmo. Ela é a coisa. Essa é a coisa.